Olha aí, gente, o Vasco teve amistoso em Foz do Iguaçu, que foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato paranaense. Venceu por 3 a 1. O nome do jogo foi Valdívia, que fez dois gols. Veja, agora estão vendo aí alguns lances desse jogo, que foi realizado lá em Foz do Iguaçu, né? Fronteira ali com o Paraguai, não é verdade? Olha, gente, e no Botafogo? Olha aí, eu tenho que falar no Botafogo também. O Botafogo, continuaram as homenagens à Mendonça, um dos maiores nomes da história do clube. Veja aí as homenagens na sede do clube e também o gol do craque, depois de driblar, passar como quis, pelo lateral júnior, na época do Flamengo. Vamos ver. Não há pouca, né? Torcedores, inteligentes, nós de ex-atletas, nunca esqueçamos do Mendonça, certo? O Mendonça é um grande ídolo nessa geração. Vem contra! Vem contra! Vem contra! Vem contra! futebol, do jeito que as pessoas me recebem. Eu tô maravilhado, eu tô maravilhado. Edson, Mendonça, que finta maravilhosa, merece o gol! Golaço sensacional, golaço Impressionante a finta que ele deu em cima do Júnior Ele não fintou um jogador qualquer não Ele fintou Júnior Pois é, grande Mendonça, grande jogador Principalmente quando se fala em Mendonça Todo mundo, Mendonça do Botafogo Vocês ouviram também ali o relato do gol na voz do saudoso Luciano Duval Pois é, olha só para lembrar aqui Falando ainda no Botafogo Ele está realizando uma bela campanha Uma campanha para recolher agasalhos Distribuindo com os moradores de rua no Rio de Janeiro Isso é muito bacana Outros clubes, a gente não vê por exemplo Muitas entidades agremiações praticando isso Vamos ver Música 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 Chegou na hora certa, disse que onde eu estava com frio. Chegou na hora certa, disse que onde eu estava com frio. Chegou na hora certa, disse que onde eu estava com frio. Chegou na hora certa, disse que onde eu estava com frio. Chegou na hora certa, disse que onde eu estava com frio. Chegou na hora certa, disse que onde eu estava com frio. Chegou na hora certa, disse que onde eu estava com frio. Agora vamos falar assim do time, dos times do interior. Olha, e depois da vitória sobre o América domingo à tarde na Rua do Gás, o elenco do Goitacás se reapresentou ontem. Fez trabalho regenerativo. Hoje às 9 horas, mais uma vez, o elenco se apresentou ao técnico João Carlos Anjo. Para amanhã está previsto um treinamento físico e técnico. O coletivo será na quinta-feira e na sexta treino tático. A delegação viaja após o almoço para o jogo com o Arte Sul, no estádio Nivaldo Pereira, sábado, às 15 horas. Já o Campos iniciou também os treinamentos para o jogo do fim de semana. Contra o Bom Sucesso, o jogo vai acontecer no estádio Guilherme da Silveira Filho, em Bangu. Antes, a equipe do Roxinho já está no Rio de Janeiro para o jogo com a Portuguesa, o jogo de volta pela Copa Rio. A surpreendente derrota para o Itaboraí já faz parte do passado. E palavra de ordem lá em Parque Leopoldina é um bom resultado diante do time que lidera o Grupo B, que é um bom sucesso também no final de semana e também diante da lusa da ilha do governador. Na verdade, se houver novo empate, com certeza que haverá disputas em penalidades máximas. Gente, nós anunciamos ontem que o técnico Luiz Felipe, do Serra Macaense, deixou a direção do clube e foi dirigir o sub-20 do Fluminense. Serra Macaense contratou ontem à noite o técnico Rafael Soriano. Vocês estão vendo aí o Rafael Soriano. Felicidades para o Rafael. Ainda essa semana nós vamos ter contato com o Diego Carvalho, que é o assessor de imprensa. Vamos trazer a palavra do Rafael Soriano aqui no Esporte Total da Terceira Via TV, possivelmente amanhã. Ele que estreia dirigindo no final de semana agora, dirigindo a equipe lá de Macaé, do Serra Macaense. Abraço grande, sucesso para o excelente treinador. Ele tem, inclusive, licença da CBF para dirigir clubes profissionais. Vamos encerrando por aqui o segundo bloco. Daqui a pouco nós vamos trazer para vocês um remador com uma notícia sensacional. O velho clube vovô, clube náutico, que é o clube de natação e regata campista, vai estar representado em regatas no final de semana. Sabe aonde? Lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Daqui a pouco. Segura aí, é pá e bola. A Lagoa Rodrigo de Freitas.